Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa As outras eram manjericã Ela era uma rosa Ela era uma rosa Que mandava no meu coração 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 Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua A vida continua E eu não vou ficar sozinho No meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Que pena Que pena Obrigada.